Música Olá, a quarta-feira será de sol e muitas nuvens, mas a chuva pode voltar ao estado no final da tarde. A temperatura fica amena em torno dos 20 graus. No Vale dos Sinos o dia será de nebulosidade variável e pequena chance de chuva. A temperatura oscila entre 8 e 19 graus. No Paranhano o dia será de chuvas isoladas. A mínima fica em 9 e a máxima em 19 graus. No Vale do Caí a quarta terá sol, nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 8 e 18 graus. Tempo nublado e com pancadas de chuva também na região das Hortências. A temperatura não fica muito baixa e oscila entre 7 e 20 graus. Para o litoral norte também há previsão de muitas nuvens e chuva. A temperatura varia entre 11 e 16 graus. Em Gravataí região, a quarta será de nebulosidade variável com pequena chance de chuva. A mínima fica em 8 e a máxima em 17 graus. Uma ótima quarta-feira! O que é o deseo? Não farei uma coisa. Após um dos caras milha, perincai. Ou Borde. Aprovada á onde assiste a chuva. Então eu vou buscar um atento. Eu vou dar água Confissione.